Fala, médicos! Você sabia que é possível alugar as suas ações e fazer uma renda extra com seus ativos? Bora lá falar mais sobre isso. Vem comigo! Fala, médicos! Hélio Barros aqui, da Doctor Invest, e hoje a gente vai entender como que é esse processo de alugar ações e fazer uma renda extra com isso. Quais são os riscos, o que você paga e como que você vai fazer para se expor a esse tipo de oportunidade. Bora lá! Todo investidor fundamentalista investe por longo prazo. O que isso significa? Que você vai manter os seus ativos sob sua custódia por um longo período, 5, 10 anos. Só que você sabia que é possível, nesse período, você alugar esse ativo, que continua sendo seu, para gerar uma rendinha extra? Isso que é legal do aluguel de ações. Para você que é um investidor de longo prazo, você compra uma ação pensando que ela, no longo prazo, ao longo de 5, 10 anos, ela vai crescer em valor. Então você compra por um valor X, 10 reais, e espera que lá na frente, daqui a um período, ela esteja valendo 100 reais. Beleza! E durante esse período, você sabe que a ação vai subir e descer de preços. Aquelas pessoas que querem apostar no curto prazo com essa ação, podem tentar ganhar dinheiro, não só com a subida, como também com a descida. Para ganhar quando o preço da ação sobe, é bem simples. Você compra por 10 e espera vender lá na frente por 15. Mas, se você acha que o preço da ação vai cair, como que você pode fazer para ganhar dinheiro com a queda das ações? Bom, é só você inverter a ordem do processo. Você vende as ações primeiros e recompra elas lá na frente, quando o preço estiver menor. Então, se você acha que a ação vai, hoje, está valendo 15 reais, e daqui a 6 meses ela vai estar valendo 10 reais, você vende a ação hoje a 15 reais e recompra ela a 10 reais lá na frente, ganhando com a queda. Então, imagina que você acha que essa caneca, por exemplo, vai se desvalorizar daqui a 6 meses. Só que você não tem essa caneca. O que você faz? Você pega ela emprestado de uma terceira pessoa, paga por isso 1 real emprestado. Agora, você sabe que essa caneca, hoje, vale 15 reais. Você vende essa caneca e pega os 15 reais no bolso. Daqui a 6 meses, se a sua teoria estiver correta, você vai poder recomprar essa caneca por 10 reais e devolvê-la à dona original. Nesse processo, você ganhou os 15 reais para a venda da caneca, você gastou 10 reais para recomprá-la e pagou 1 real de aluguel. Logo, você ganhou 4 reais no processo com a queda do valor do ativo. É para isso que as pessoas alugam a ação. Elas querem apostar vendido, ou seja, chama short selling. Você vai apostar na queda dos ativos. Como eu expliquei, o doador das ações é você. Você que possui a ação. O tomador é aquela pessoa que quer pegar a ação de você para vendê-la no mercado. Então, existem dois membros importantes nessa operação. A pessoa que doa, a pessoa que toma e a B3 intermedia tudo isso. Estabelecendo qual é a taxa, qual é o período que o produto vai ficar alugado e quem pode solicitar o término da operação. Apesar de você poder, sim, determinar qual vai ser a taxa do aluguel, o período que vai ser alugado e tudo mais, Eu não recomendo que você faça isso, porque isso só vai adicionar uma complexidade desnecessária ao processo. Hoje, na maioria das corretoras, você pode, sim, chegar lá e simplesmente autorizar o aluguel dos ativos que você tem. Deixa eu mostrar para você como que acontece isso na minha corretora na Sopor. Na maioria das corretoras, você vai poder entrar em investimentos, em renda variável, você vai ter a seção empréstimo de ações. E lá você vai ver as ações que você tem, a quantidade, a rentabilidade média anual de cada uma e se você autoriza ou não elas. A maioria das minhas estão autorizadas e, com isso, eu, em geral, recebo uma renda por causa disso. Então, vamos filtrar aqui por aluguel de ações e, nos últimos 60 dias, sempre tem um dinheirinho caindo na carteira. Não é muito, não tem essa expectativa de que vai ser bastante dinheiro, porém, repare que o imposto de renda é cobrado na fonte e isso facilita muito. Então, na verdade, quais são os malefícios de você emprestar ações? Bom, na verdade, tem poucos. O primeiro deles é a falta de liquidez. O que acontece? Quando você empresta ação, você fica impossibilitado de vender elas. Mas, de qualquer forma, se você não é um investidor fundamentalista, pensando no longo prazo, você já não ia vender de qualquer forma. Mas, se você for programar vender, eu faço assim. Eu vou lá, seleciono as ações que eu provavelmente vou vender no curto prazo e já deixo não autorizado o aluguel. Fora isso, elas ficam todas autorizadas. Um outro ponto é, você perde o direito de ir em assembleia e votar nelas por causa de ação. Mas, convenhamos, ninguém aqui é sócio majoritário de qualquer empresa na Bolsa. Logo, tanto faz. Você já não teria nenhuma influência nas reuniões das empresas. Então, não vai fazer tanta diferença assim. E os benefícios, você já deve ter percebido. É a renda extra, que pode ser de 1% até 5% ao ano extra, caindo na sua conta de graça, já descontado de imposto de renda, porque o imposto de renda é cobrado automaticamente na fonte, sem você ter dor de cabeça nenhuma. Então, super vale a pena. Eu super recomendo que você deixe os seus ativos para aluguel. Uma coisa legal que recentemente foi autorizado é aluguel de fundos imobiliários também. Então, é um outro produto que logo mais vai poder ser alugado na sua carteira. E se você quer realmente ter grandes benefícios nos seus investimentos, você deveria sim deixar um like aqui, comentar, compartilhar, fazer toda a festa, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que a sua probabilidade de alugar as suas ações é muito maior quanto mais dinheiro você tem aplicado nas ações. Normalmente, em lotes de 100, funciona muito melhor. Então, quanto mais dinheiro, maior a probabilidade de você alugar. Isso é um ponto positivo para você que tem mais dinheiro investido. Bom, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido a informação. Compartilhe ela e até mais.